O que é que vai começar? Tudo bem com vocês, estou aqui com a Eevee Olha, eu acho que eu joguei com ela umas duas vezes, eu acho Não foi muito Então assim, eu não Não faço a mesma ideia se eu vou conseguir jogar direito com ela Então vamos lá, vamos ver o que acontece E eu percebi uma coisa, a galera tá querendo jogar bastante no mapa de teste Porque quando eu entro pra jogar nos mapas normais Eu não consigo Tipo, não dá Não consigo É... Eu só quero viver uma vida normal Sem ter que jogar todos Ah, bem Bem, olá Um cubo de gelo Alright Então Qual que eu vou pegar Acho que eu vou pegar isso daqui Uh Eita, senhor Vamos lá Eita Oh Eita, tinha que jogar Eu só quero seguir Então vamos lá Um cubo de gelo 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 Vamos lá! De onde? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Porque... O que é isso? É o meu caminho! É o meu caminho! Ei! O que é isso? Não! Isso é desespero! Não é o meu caminho. Oh meu Deus! O que é isso? O que é isso? O que é isso? E o que é isso? E o que é isso? Uh, oh, oh, oh... E se você não está me livre, eu posso não me abençoe. Eu pedi uma vez, eu me abençoe. Eu estou tentando tentar forçar os animais dos pinhos. Ah, olha isso. Pessoa, não está me abençoe. Não está fazendo os animais do seu tipo. Ah, eu vou conhecer você. Não me abençoe. Sempre desculpa. Oh, não é? Não disse. Vocês entenderam, né? Eu me perdi aqui. Foi mal, time. Eu não sei jogar. Eu não sei jogar, time. Desculpa. Desculpa, time. Ó, ó. Olha aqui, olha que desgraçada, velho. É muito desgraçada, cara. É muito desgraçada. Não! Não! Mano! Como isso? É muito desgraçada, mano. Que desgraçada. É muito desgraçada. Ah, velho. Não, não. O que eu fiz, cara? O que eu fiz, cara? Não, não. Não, não. O que eu fiz, cara? Não, não. 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 É um ruim dia. Eu sou... Ai, cara. Cara. Ela voando na vassoura me lembra muito Harry Potter. Me lembra muito Harry Potter. Dessa vez eu vou fazer o quê? Eu vou ir por trás. O que é isso? Háháháháháháháháháháháháháháháháháháhá. Ivi retardado. Tô aprendendo a jogar. 5... 4... Desculpa... 2... 1... O que é isso? O que é isso? E a gente vai destruir. E não há dúvida! 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 Fale! E não há dúvida! Ele está em meu caminho! Não é minha? Um inimigo está morto. Ele pode ser morto. Um inimigo está morto. Apenas o palo. Um inimigo está morto. Opa, oi Kinesa, tudo bom? Kinesa! Que desgraçado, ela fugiu. Que desgraça, ela fugiu. Essa é a grande ação, hein? Vai, ela fugiu. Ah, isso foi uma... Eu acho que não saiu! Opa, oi Kinesa! Pessoal, você quer desgraçar uma coisa... Pessoal, não saiu! Entra em cima. Você está nos일 e não está em cima. Voz do caí! Nós estamos prima! Ficou presa o caí com Yes! Não está em cima! Eu sou o pior jogador genio da vida! Vem! Não está. Vem! Eu sou o pior jogador genio da vida! Eu estou com você! Não está em cima! Fantasma! Não está em cima! Já está em cima! O que que eu fiz? Não sei. Time, desculpa, time. Desculpa, time, de verdade. Desculpa, time, de verdade. Desculpa, de verdade, time, me desculpa. Se você tava no meu time, me desculpa. Excelent likes... Não sei como fala esse nome dele. Vamos ver... Androxos. Eu não vi ninguém no meu time lutando, velho. Tirando a Tyra. Mas o resto eu não vi, sinceramente. Mas fazer o que, né? Info pessoal, esse foi o vídeo. Se você gostou, dá um like aqui embaixo, se inscreva no canal pra meus vídeos assim. E não se esqueça de comentar aqui embaixo que você pode dar alguma dica, ou enfim, sobre paladins e tudo mais. e até o próximo vídeo. Tchau.